Meus amigos, se vocês acham segunda-feira um dia ruim, já pode mudar de ideia, porque a partir de hoje, segunda-feira será um dia bom. Mas, isso não é possível. E sim, cara, é porque hoje é dia de Giro Mobile. Então já põe o dedão no like no começo do vídeo aí, porque eu tenho vários jogos incríveis pra apresentar pra vocês, pra vocês jogarem no seu celular. Fala, galera, aqui é meu celular, e sim, cara, é, meu. Hoje é dia daquele quadro que eu sei que vocês acham o melhor quadro desse YouTube. É verdade. E é, véi, hoje é dia de Giro Mobile. Se você caiu assim, ó, pô, de paraquedas nesse canal, e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro, onde eu trago pra vocês downloads e também novidades de vários jogos incríveis pra vocês jogarem no seu celular. Ai, que delícia. Galera, eu não menti pra vocês no começo do vídeo, não, cara. Hoje eu tenho vários jogos incríveis pra vocês jogarem no seu celular, que vocês vão ficar de boca aberta. A boca do saco. Mas pra trazer esse vídeo pra vocês, cara, é essencial que você deixe o seu like maroto pra poder apoiar, e que você se inscreva também nesse canal pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. Vamos tentar? Eu acho que vai ser meio difícil, mas com a sua ajuda, a gente vai conseguir. Então agora que eu já sei que você já deixou seu like, já se inscreveu, vamos parar de oração e vamos conhecer esses novos games. Vamos lá, galera. Hoje eu vou começar nosso vídeo de maneira top, como sempre, e vamos falar de um jogo, cara, que vai lembrar demais. Uma pegada de um jogo de consoles, já teve uma beta, só que finalmente foi lançado a sua versão final. E tem um jogo que, com certeza, eu sei que vocês estavam esperando demais o seu lançamento, e principalmente global, é o Myth Gods of Asgard. Se você não conhece esse game, cara, esse game foi apelidado aí como Wages Mobile. Sim, se você não conhece o Wages, o Wages é um jogo que ficou bem famoso aí nos consoles e PC, que é um jogo muito incrível de hack and slash. E o que talvez vocês não saibam, cara, é que a gente acabou de receber a versão mobile do Myth of Asgard, que é um jogo mobile que lembra demais a pegada do Wages. O mais interessante é que o jogo foi lançado agora globalmente, e galera, o jogo está muito incrível e totalmente em português. Se você não tinha baixado esse game, cara, já pode baixar, que este é muito bom. Já que a gente está falando de um jogo incrível, cara, vamos continuar falando de um jogo incrível que acabou de receber uma nova beta e está bem melhor ainda do que era anteriormente. O outro jogo que eu trouxe gameplay pra vocês aqui, que eu vi que vocês gostaram demais, que finalmente a gente recebeu uma beta, ainda não é o lançamento final, é o Avatar Recogni. Esse era um jogo que era pra ter chegado aí com o lançamento do Avatar 2, infelizmente está atrasado e agora está recebendo uma nova beta. O mais incrível de tudo é que o jogo continua incrível como a primeira beta, só que agora a gente tem várias melhorias, cara, tanto na jogabilidade como na parte gráfica e também nas coisas que vocês vão poder fazer no game. Tem várias missões diferenciadas nele. Infelizmente o game ainda não foi lançado aqui no Brasil, não tem como vocês baixarem na Play Store, mas eu vou deixar pra vocês o APK, é só vocês instalarem aí os dados adicionais e já tem como vocês jogarem esse game. Cara, pode jogar que esse game é incrível demais, eu não vejo a hora do lançamento final desse game. Outro jogo também que chegou aí que ninguém estava esperando, cara, chegou de chupetão e é mais conhecido como Free Fire 2, acabou de receber mais uma beta. Um jogo que ficou bem famoso aqui no canal, que vocês gostaram demais, que ficou conhecido como Free Fire 2, é o Sigma. O Sigma era um Battle Royale aí bem interessante, que tinha uma pegada muito parecida com o Free Fire, por isso que a galera apelidou de Free Fire 2. Mas o que talvez você não saiba é que a gente recebeu um acesso antecipado do Sigmax, que sim, cara, isso aí é a nova versão do Sigma. Infelizmente até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não tem mais o modo Battle Royale. Ele está com os modos novos agora, que ele é demais, a pegada até do Overwatch, onde você entra em uma partida aí e vai enfrentando várias pessoas. Você tem personagens que tem poderes especiais, isso te ajuda aí na partida, mas eu não vou mentir pra vocês não, o jogo tá muito divertido. E a mecânica do jogo, cara, continua muito parecida com a do Free Fire. Se você ainda não jogou o game, pode jogar porque tá muito divertido, a gente não sabe se é uma beta ou se é um lançamento. Eu acredito que seja uma beta, mas eu espero também que quando ele for lançado, cara, ele tenha um modo Battle Royale porque também era bem divertido. E se você gosta de jogo de consoles que chega pra celular, cara, já pode ficar feliz porque em breve a gente vai receber um novo jogo de mundo aberto que está em pré-registro. Vou deixar pra vocês aí que é incrível demais. Eu já havia falado pra vocês desse game aqui, cara, quem é inscrito Mito com certeza já ouviu falar desse game aqui no canal, só que agora a gente acabou de receber um pré-registro do Ashfall. Se você não conhece, esse game é um novo jogo da NetEasy que vai chegar em breve, que é de mundo aberto. Vai chegar também para os consoles e como vocês podem ver, cara, ele tem gráficos incríveis e parece que vai ter uma jogabilidade também muito boa. O interessante desse game é que vocês vão poder andar pelo mundo aberto, pegar várias armas diferentes e andar também em vários mapas diferentes. Aí, se você acha que sua beta está longe de chegar, cara, não, você tá totalmente enganado. A gente já tem uma data prevista para chegar essa beta aí no dia 3 de agosto, então não se esqueça de fazer o pré-registro aí. Infelizmente vai chegar junto com a beta do Assassin's Creed, cara. Eu não sei, qualquer um dos dois que eu tiver o acesso eu vou trazer pra vocês aqui, mas esse também com certeza vai ser muito interessante que eu mostre pra vocês porque o jogo parece que vai ser muito bom. E como já fazia muito tempo que eu não falava de jogo, de corrida pra vocês, cara, finalmente a gente recebeu um que tem gráficos impressionantes. Tá lembrando até aquele Gran Turismo do Playstation, só que ele tem uma pegada diferente. É, vendo essa gameplay que o editor deixou passando pra vocês de fundo aí, cara, não tem como negar que o gráfico desse jogo aí lembra a pegada do Gran Turismo. Mas calma, cara, aqui é só o gráfico e mais nada. Esse é um novo jogo que acabou de chegar para o Android, se chama Drift Legends 2. E sim, cara, como o seu próprio nome já diz, é um novo jogo de drift que acabou de chegar tanto pra Android e pra iOS. A coisa que mais me chamou a atenção nesse jogo, com certeza, é a sua parte gráfica e a sua mecânica é muito boa. É claro que eu sou muito ruim, tava passando aperto pra conseguir fazer as drifts aí, mas depois que você vai acostumando, cara, você vai pegando as manhas e vai conseguindo jogar. O jogo tem uma variedade de carro muito grande pra vocês poderem pegar e o melhor de tudo é que os carros são bem detalhados. Quer saber de uma coisa muito boa? Esse jogo é levinho e também é gratuito, cara. Provavelmente vai rodar no seu celular. Se você queria conhecer um novo jogo de corrida, cara, pode dar uma chance para este aí. Mas então, galera, infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim. Vamos para a nossa penúltima notícia. Calma que ainda tem muita coisa boa no nosso vídeo ainda. A gente vai falar agora de um jogo de PC que está recebendo a sua versão mobile. Se você gosta de jogos de guerra, cara, com certeza você vai gostar demais desse jogo que acabou de receber uma nova beta para o Android que é o War Thunder. Se você não conhece o War Thunder, cara, é um incrível jogo de PC que tem como vocês pegarem avião, navios e até tanque de guerra, cara. E o mais interessante é que nele você vai enfrentando pessoas online jogando vários modos de jogo. Mas o que talvez você não saiba é que a gente acabou de receber uma beta aberta do War Thunder Mobile. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tem como vocês jogarem o modo de navio e também o modo de tanque de guerra. E, galera, não vou mentir para vocês, não. O jogo está muito divertido. A sua mecânica é muito boa. No começo eu custei um pouquinho para acostumar. Mas depois que eu acostumei, saí matando um monte de inimigos. E se você gosta de jogo de guerra aí, cara, esse aí é gratuito e está muito bom. E lembrando que está em beta. Não tem como baixar na Play Store, mas vou deixar para vocês o APK no site oficial do game, cara. É bem pequenininho e é divertido. E como você que é um inscrito mito, cara, que assiste o vídeo inteiro e fica até o final sempre é presenteado com o melhor. Agora a gente vai falar de um novo jogo, RP, que vai chegar em breve e parece que está incrível demais. Se tem um jogo que um inscrito me mandou lá no meu Instagram e a primeira coisa que eu vi, eu bati o olho e fiquei impressionado. Porque parece que será um jogo muito bom, é o New RP. New RP é um novo jogo que vai chegar em breve tanto para Android e para iOS, como o seu próprio nome já diz. É um jogo de roleplay. Sim, cara, você vai poder ter uma vida real nesse game. Mas como vocês podem ver, cara, esse é um jogo que parece que terá um gráfico impressionante, uma jogabilidade muito boa, cara. Parece até um pouco o mapa do GTA V, o mapa desse game. E nele você vai poder ter uma vida real. Eu entrei em contato com o desenvolvedor aí e eles falaram que em breve a gente vai receber uma beta aberta desse game. Claro que só vendo o trailer assim, cara, não tem como a gente dizer que o jogo vai ser bonito. Porque pode ser que seja apenas uma cutscene aí, mas parece ser uma gameplay real. E o jogo parece que está muito bom, velho. O que resta agora é a gente esperar aí essa beta. Pode ter certeza que quando tiver eu vou trazer para vocês aqui no canal. Por isso que eu digo, deixe sempre o like aí para o YouTube entender que você gosta dos vídeos aqui. E recomendar os vídeos para vocês, para vocês receberem as notificações. Ative as notificações. E se você não é inscrito, cara, chegou de chupetão, se inscreve aí porque aqui você recebe os melhores jogos. Mas e aí, você ficou ansioso com esse game, cara? Eu quero jogar e eu espero que seja bom. Mas então, galera, e aí, velho? Você gostou do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, ele tinha? Então não esquece de deixar o seu like maroto, você se inscrever. E é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo, eu fico por aqui. Não se esqueça de vários outros vídeos para vocês assistirem aí no canal. E é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho